Sim, todos fossem iguais a você Que maravilha viver Uma canção, uma mulher a cantar Uma cidade a cantar A sorrir, a cantar, a sentir A beleza de amar Com o sol, com a culpa, com a dor Amar sem mentir, nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem um mundo iguais a você Se é verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem um mundo iguais a você 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 Se todos fossem um mundo iguais a você